Apaixonado, participa do passado do verbo apaixonar, tomado de grande paixão, entusiasmado, possuído de um grande amor. Tentação, substantivo feminino, disposição de ânimo para a prática de coisas censuráveis. Promete que você nunca mais vai ter outro homem na vida que não seja eu. Maria Alice. Não. Não vá pensando o que determinou sobre o que só o amor pode saber. O amor não dá pé. Já vi todo tipo de experiência. E tudo acaba em ringue. Desastre. A fidelidade não existe. Ela é uma utopia, um sonho americano, como a democracia. Cada amor é diferente. Ninguém é igual. Nem corpo, nem alma. Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice vai voltar. Enquanto ela não volta, a gente namora. Você lembra que eu falei uma vez que o amor era uma consequência do sexo? Eu acho que eu estava certo. Por que eu namoro uma mulher por semana? Sim, mas eu não mento para nenhuma delas. Eu me apaixono por todas elas, uma de cada vez, rapidamente. A vida é química, né? Faz sentido. Estou apaixonado por uma mulher só. Adriana. Elisa. Laura. Renata. Fernanda, Patrícia, Tata. Estela. Será que é possível amar muitas pessoas na vida? Eu gosto de você porque você gosta das mulheres. Quem foi o idiota que disse que uma história de amor não pode ter final feliz? Foi você. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas não te sei. Isso não é real, Palma. E quem falou que a gente vive é real? Isso é uma fábrica. Todas as Mulheres do Mundo. Baseada na obra de Domingos Oliveira, uma série original Globoplay.